Olá galera, ligado aqui no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Lock E galera, hoje eu trago até vocês um resumo do que foi a Ubisoft Forward agora de setembro de 2020 Mas antes da... falo do resumo da conferência, eu tenho que falar algumas coisinhas antes Primeiro, horas antes do evento acontecer, um CEO da Ubisoft, vou até mostrar aqui na tela A notícia mais exata, que eu tava já lendo a notícia pra trazer pra vocês Aqui está, o CEO da Ubisoft publica vídeo com pedido de desculpa Aqui o CEO é o Yes Guillemot O Yes Guillemot publicou esse vídeo porque, recentemente, um trailer do game lá de celular do Tom Clancy Fez uma polêmica muito grande, porque as imagens da divulgação do trailer Associava que a Ubisoft podia ser contra a Black Lives Matter E tipo, além disso, já fazia um tempo que tinha denúncias de abusos dentro da empresa e tudo mais Então ele anunciou que as medidas necessárias foram feitas, as pessoas foram demitidas Foram realocadas, tipo, foi mexido a estrutura da Ubisoft Faz um tempo que isso tava acontecendo, aí quando teve esse trailer do Elite Squad Só aumentou o nível de... Má imagem que a Ubisoft podia passar Isso é uma coisa muito ruim pra empresa Eles tão fazendo as medidas pra corrigir isso tudo Que foi um bacilo atrás de outro nesse parte Mais dos funcionários abusando Trailers polêmicos Tipo, coisas que não precisavam Foi necessário E eles tão correndo atrás pra tentar limpar essa imagem Eu tô falando isso aqui Porque, por algum motivo Eu achei que esse trailer... Esse vídeo ia ser publicado junto Com a Fowler Tipo, cara O momento que todo mundo ia prestar atenção no que você tá falando Não foi falado Eu, no futuro, quero fazer um vídeo mais detalhado do que foi esse trailer maluco do Elite Squad Então, por enquanto, vou deixar essa menção que foi o que aconteceu Aí, voltamos aqui pro evento Tivemos várias coisinhas no pré-show Tipo, as partidas de Brawlhalla Tivemos mais informações, tipo, The Crew Se não me engano, teve mais informações de Steep também Teve o anúncio da nova temporada de For Honor Que tem novas armaduras, atuação de mecânica, melhoria gráfica Teve mais informações da nova temporada vai sair do T-Division 2 Foi confirmado que o jogo vai sair pra próxima geração com Free Update E vai ter uma atualização agora chamada Arranha-Céu Que no Arranha-Céu você vai ter um modo Wardah com 100 andares Aí você vai poder subir 100 andares A cada andar é mais difícil que o outro É um modo bem interessante Deu até vontade de voltar a jogar T-Division 2 Só pra jogar esse modo novo E isso tudo aconteceu, tipo, antes da conferência Agora vamos pro que foi na conferência em si E a conferência começou com um trailer muito lindíssimo De Immortals Fenyx Rising Immortals Fenyx Rising Que é o novo nome de Gods and Monsters Onde foi mostrado que ele vai ser um jogo de RPG Mundo aberto Onde temos a liberdade de fazer a história como quisermos E o jogo vai estar com um tom bem mais humorado e dinâmico Isso eu achei muito interessante O jogo me chamou muita atenção E o principal de tudo Quando acabou a Ubisoft Forward Mostraram um gameplay longo do jogo Mostraram detalhes de boss e tudo mais E a Ubisoft liberou vários youtubers a jogar esse jogo Fazer gameplay, dar suas opiniões Então, tipo, você não precisa só ouvir Eu tô falando que o jogo foi legal Tem muitos youtubers por aí que gravou vídeo Jogou o jogo Que podem falar o que gostou e o que não gostou do jogo Isso é muito interessante E bem bacana Esse é um lado positivo da Ubisoft Que eles estão fazendo recentemente E foi anunciado finalmente o remake de Prince of Persia Sands of Time Cara, há muito tempo tinha esses sumores Que poderia ter o remake do Prince of Persia Sands of Time Que é o primeiro reboot que Prince of Persia teve lá no Playstation 2 E, cara, tá muito bacana O estilo gráfico não agradou muita gente Muita gente tava achando que é um jogo Tipo, Play 3, as coisas Mas eu gostei Está legal, está bonito Estou muito interessado pra jogar esse jogo E ele sai Começo do ano que vem Se não me engano, dia 21 de janeiro E eu não coloquei Eu não falei Mas o Immortals Fenyx Rise Ele lança agora, dia 3 de dezembro Então, agora finalzinho Começo do ano que vem Temos dois jogaços da Ubisoft Já pra jogar Aqui tivemos mais informações De jogadores jogando Hyper Escape E anúncio do novo modo de jogo temporário O modo de jogo se chama Turbo Mode E esse modo vai ser tipo um mapa menor As armas já vão estar no máximo de upgrade Os poderes no máximo de upgrade Então vai ser aquela coisa Tiroteio mais frenético Mais de encontro Já tá tudo no máximo Então é maluquice sem parar Hyper Escape é um jogo bem interessante Mas eu senti que esse jogo Você precisa ter muita experiência Porque dá muita diferença Quando alguém já sabe jogar Enquanto alguém não sabe jogar Você entra no jogo agora Como já tem já se Estabelecendo no jogo Você não consegue fazer muita coisa É difícil Você começar agora Já ir jogar o jogo E olha que o jogo Não tem mal Tem um mês Isso é um pouco complicado Mas vamos ver se no futuro Outros modos de jogo Podem fazer Hyper Escape Chama mais atenção Pra quem vai querer entrar agora Aqui vamos deixar Esse aqui Hotseno Que é bem interessante Que foi anunciado Uma Copa do Mundo De Raybon Succeed Cara Vai ter times sendo montados Pra cada país Pra representar seu país Num torneio De Copa do Mundo Cara Isso é muito interessante O Raybon Succeed Anda crescendo cada vez mais E está gigantesco agora Só ver Cara Estão fazendo uma Copa do Mundo Do jogo Isso é muito interessante Também foi mostrando Mais detalhes Da nova operação Que tá tendo no Raybon Succeed Com um novo personagem Que é nada mais nada menos Que Sam Fisher Com um trem animado Bem bacana E no Raybon Succeed Ele vai ser chamado De Zero É um anúncio De aniversário Da volta De Scott Pingreen Isso mesmo Pra quem não conhece Scott Pingreen Quem não conhece Foi uma combinação De HQ Filme Jogo Tudo lançado ao mesmo tempo Onde conta a história De Scott Onde pra ele conseguir Conseguir namorar A garota chamada Ramona Ele precisa enfrentar Os sete ex-namorados dela No caso em videogame É um jogo de biriam Para quatro pessoas Muito divertido Muito bacana O jogo saiu Há dez anos atrás E uns três anos depois O jogo teve problema Diretoral E teve que ser tirado Da loja Mas agora O Ubisoft conseguiu Os direitos de volta E está trazendo o jogo Para a atual geração Isso é bem bacana Até agora Com o Complete Edition Vai ter conteúdo novo Com o nosso personagem E tudo mais Isso é bem bacana Demos um trailer Com mais informações De Watch Dogs Legion Mostrou mais Aprimoramento de personagens Mostrou um pouco mais De cada classe Funções novas E também mostrou Que um rapper Que eu não conheço Muito rappers E tudo mais Mas ele vai estar Mais na história do jogo Vai ter seu personagem No jogo Isso é bem interessante também E também vai mostrar Que vai ter personagens Heróicos Porque pra quem não conhece O Watch Dogs Legion Você vai poder jogar Com qualquer personagem Do mapa do jogo Se você anda pra cidade Tem alguém na cidade Você pode pegar aquele personagem E jogar com ele E vai ter personagens Heróicos Tive personagens lendários Com poderes acima Tipo Mostrou uma mulher Que controla abelhas E um dos personagens Fica jogando com os amigos Faz coisas malucas Cara O jogo me chamou Muita atenção Até pra entender Um pouco mais Como que é Essa coisa de comunidade Eu fui jogar T-Crew 2 E achei muito interessante Como que o jogo aborda Então Tô com até uma expectativa Muito boa Pra esse Rider's Republic Quem sabe Pode ser um jogaço Já na próxima geração E pra atual E com isso Jogos Bem Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Comenta se quiser E não se esquecendo Que na descrição do canal Tem a página Os piratas Segue lá Os apoiadores Aqui do canal Bem galera Um abraço a todos Tudo de bom pra vocês E até mais Valeu Foi E acabou Junto com o vídeo De coincidência Um abraço a todos